Você tá pedindo de boba Você só pisou em mim Não ache que eu é de errado Não vê que eu tô apaixonado Tô completamente vidrado em outra paixão E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Você tá pedindo de boba Você já sabe que eu já tenho outra Então por que tá me ligando O tempo todo fica me enfrentando Você não quis ficar comigo Então por que agiu assim Te dei os sonhos mais bonitos e você só pisou em mim Não ache que eu é de errado Não vê que eu tô apaixonado Tô completamente vidrado em outra paixão E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Meu Deus do céu, tem piedade Você não quis ficar comigo Então por que agiu assim Te dei os sonhos mais bonitos e você só pisou em mim Não ache que eu é de errado Não vê que eu tô apaixonado Tô completamente vidrado em outra paixão E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra ti Bye bye, adeus, implora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Legenda por Sônia Ruberti